Meditação com os Arcturianos A ativação do corpo de luz no templo arcturiano Encontre um lugar confortável e tranquilo. Acomode-se confortavelmente. Ajuste seu corpo. Feche seus olhos e inicie uma respiração consciente. Inspire profunda e suavemente pelo nariz e libere o ar suavemente pela boca. Preencha-se com o ar da vida e esvazie-se completamente de todas as tensões físicas, emocionais e mentais. Inspire E expire Sinta e observe seu corpo com curiosidade, sem envolvimento. Observe as partes que tocam a superfície onde está apoiado. E observe as partes que não tocam em nada. Apenas observe com curiosidade. Observe agora o processo de inspirar e expirar. Conduza o ar por todo o seu corpo, desde as narinas até o assoalho pélvico. Faça uma respiração completa. Inspire E expire Mentalmente, dê o comando para relaxar cada parte de seu corpo. Os pés As pernas Os joelhos As coxas O quadril O abdômen O tórax As costas As coxas Os ombros Os braços Antebraços Mãos E agora o pescoço O couro cabeludo a região da testa, as mandíbulas, as maçãs do rosto e até mesmo a língua. Deixe tudo bem solto, bem relaxado. Entregue-se ao relaxamento completo. Inspire. E expire. Inspire. E expire. Vá cada vez mais profundo nesse seu relaxamento. Inspire. E expire. Saudações, nós somos os Arcturianos e este é Tomar. E eu gostaria de levá-lo ao Templo de Cristal Arcturiano. Peça a ativação de um corredor pessoal acima de sua cabeça neste momento. Veja um corredor rodopiante de energia se abrir acima de você agora. Feixes de luz dourada de uma de nossas naves acima estão enchendo seu corredor com luz brilhante. E o corredor é expandido para abranger toda a sua área de estar. Entre neste corredor com a sua consciência e suba até uma de nossas naves. Lá chegando, volte sua consciência para uma de nossas câmaras de cura. Permita que a imagem se apresente a você. Agora sinta-se girando e flutuando em uma linda luz azul. Veja um enorme portal diante de você. Incontáveis números de almas como você estão flutuando até este belo portal. E agora vamos girar novamente e subir para o próximo nível do Templo de Cristal Arcturiano. O Templo de Cristal Arcturiano é cercado por um lago que tem 1,6 km de diâmetro com um enorme cristal submerso nele. Ele é submerso na água para diminuir seu poder e proteger aqueles que vão ao templo. O cristal irradia sua própria luz e ilumina todos os que entram em contato com ele. Seres de toda a galáxia e além se reúnem na costa para o rejuvenescimento. Os seres são capazes de entrar na água e no cristal com preparação e orientação adequadas. As paredes do templo são transparentes e existem muitas entradas. No topo da cúpula está uma pirâmide de três lados. Construa essa imagem em sua mente ou deixe-a materializar-se. Eu te conduzirei nesta viagem. Estamos em um lugar enorme e abobadado em Arcturus, usado especialmente para a cura. Também chamamos esse lugar de Câmara de Cura de Cristal. Quando você está sentado na beira deste lugar maravilhoso, pode ver um enorme cristal nas águas profundas. Nós manifestamos este cristal para poderes especiais. Ainda mantemos contato com sua forma física. Quero que você coloque as palmas das mãos para cima, voltadas para o centro da sala. Você está agora em três lugares ao mesmo tempo. Você está na forma física na Terra. Você está em uma Câmara de Cura em nossa nave. E você está no Templo de Cristal Arcturiano. Somos muito cuidadosos em integrar o trabalho de cura que estamos fazendo com você em todos esses três níveis. Estamos dentro do templo, sentados, juntos, olhando para o lago. Podemos ver os feixes e o poder do cristal que está neste lago. O lago tem cerca de 1,6 km de diâmetro. E o cristal tem aproximadamente 402 metros de diâmetro. E está emitindo uma luz poderosa. Por ser tão poderosa, a água permite uma diminuição da energia do cristal para que as pessoas possam assimilá-la. Não podemos olhar para o cristal diretamente. Sabemos que olhar diretamente para o cristal sem a água ao redor é arriscar-se, afundir a consciência e enviar-se imediatamente para a outra encarnação. O que não desejamos que você faça nesse momento. Podemos, no entanto, ajudá-lo a olhar com segurança para este poderoso cristal no lago. O cristal é um aspecto interdimensional do portal estelar localizado no templo arquituriano. Este cristal está conectado ao portal estelar arquituriano de uma maneira muito interessante. Existem seres de luz de dimensões superiores que frequentemente vêm através do cristal. Uma poderosa energia de amor emana do cristal. Vem de uma força intergaláctica poderosa, conhecida como Conselho de Andromedano. O Conselho de Andromedano está focalizando uma energia de amor para a consciência emergente com a qual nós, os arquiturianos, estamos trabalhando. Eles estão enviando essa força de amor a todos os que estão meditando neste poderoso cristal. Eles sabem que é o amor que eles enviam através deste cristal, que é o mais benéfico para todos no planeta Terra. E você é o receptor dessa força de amor. Receba! Saudações, esse é Juliano. Eu gostaria de conectar um mini corredor com um fio de luz de você a uma abertura de quinta dimensão no templo de cristal de Tomar. Você agora terá essa conexão 24 horas por dia. Isso significa que você sempre terá acesso a uma perspectiva da quinta dimensão e a uma conexão de quinta dimensão em todas as suas atividades. Possuir este dom de luz permitirá que você seja um trabalhador da luz. Muito mais poderoso. Agora, especificamente, como esse feixe de luz afetará você em sua vida diária? Quando você tem uma perspectiva da quinta dimensão continuamente, você terá uma nova sensação de desapego das atividades da terceira dimensão. E será capaz de vê-las claramente de uma perspectiva da quinta dimensão. Você também verá como suas atividades tridimensionais podem prosperar e beneficiar o movimento de toda a Terra e de toda a consciência planetária para uma interação mais brilhante de quinta dimensão. Você vai energizar tudo o que você faz, tudo o que você vê, com esta perspectiva superior. Qualquer coisa que você fizer, seja ensinar, trabalhar como vendedor, aconselhar, fazer trabalho físico ou apenas visitar seus filhos, será impactado por esta nova perspectiva de quinta dimensão. Cada interação agora carregará este tópico e permitirá a você a oportunidade de transmiti-lo a outras pessoas. Em todas as suas interações, você agora será capaz de transmitir uma frequência especial dos arcturianos, nesta fita pentadimensional. Você agora se tornará uma luz poderosa e as pessoas serão atraídas por você, onde quer que você vá. Sinta esta luz se integrando a todos os seus corpos e se tornando parte integral de si. Agora, transmitiremos a você frequências que quebrarão os bloqueios cristalinos ao redor de sua aura, para que você possa receber mais luz da quinta dimensão. Agora que você está mais aberto, pode se beneficiar mais de nossa tecnologia de luz arcturiana. Esta tecnologia de luz terá impacto em áreas como a cura pessoal, desbloqueando seus códigos, transformando-se em espaços de quinta dimensão e sua ascensão permanente para os reinos mais elevados. Esta é a nossa missão, ajudá-los a ascender ao reino da quinta dimensão. Nossa tecnologia é muito adequada para este trabalho. Aceitem e recebam nosso auxílio. Saudações, este é Tomar. E vocês são meus convidados no Templo de Cristal. Você tem permissão para participar desta maravilhosa energia cristalina. Olhe para a água comigo. E veja as ondas poderosas de energia vindo do cristal. Energias poderosas estão surgindo do cristal, que ativam seus poderes telepáticos, seu terceiro olho e seu chakra coronário. Eles também estão ativando uma enorme infusão de energia para você. Permita que esta energia venha em sua direção a partir deste poderoso cristal. Em seguida, use a energia que acabou de receber para olhar mais fundo na água. Você pode ver uma cidade em Arcturus, chamada Arcturus One. Ao olhar para o cristal, você vê pessoas com muita alegria em sua existência. Em grupos, conversando, meditando e se juntando a pequenos grupos familiares, para ouvir os outros falarem. Cada casa Arcturiana tem um cristal poderoso para cada membro usar. Este é o nosso método de televisão. Você está usando sua consciência de massa em seu planeta para se envolver em diferentes visões através de um aparelho de televisão que tem valor limitado em termos de iluminação espiritual. Em Arcturus One, temos a capacidade de nos concentrar em estruturas de cristal especiais. Estes são cristais poderosos, mas não são exatamente como as estruturas de cristal em seu planeta. Podemos olhar para a consciência, olhar para as energias galácticas. Agora, você é capaz de fazer isso, pois vê muitas das famílias arcturianas se concentrarem desta maneira. Muitos estão se concentrando na Terra e enviando luz e amor para ela. Muitos estão assistindo e estão muito conectados ao processo. Muitos estão se conectando como um grupo. Olhamos para o cristal e vemos um grande líder, uma grande presença espiritual, um ser elevado na hierarquia galáctica que vem dos jardins do Sol central. Estamos recebendo pensamentos desta energia. Você não pode interpretar os pensamentos neste momento, mas estou recebendo pensamentos porque ainda estamos no templo com um lindo lago e um enorme cristal. Estou recebendo pensamentos e informações da energia do Sol central. Vá para aquela parte do seu cérebro que pode infundir luz em você. Alguns chamam isso de glândula pineal. Use essa conexão agora para infundir luz, para experimentar a luz. A glândula pineal tem uma capacidade incrível de conectá-lo à luz do Sol central. Continuamos a ouvir outras mensagens. Continue trabalhando com os corredores. Nunca subestimando seu poder. Os corredores são talvez a maneira mais vantajosa de obter infusões de energia dos arquiturianos. Ative os corredores. Medite nos corredores. Você já aprendeu como fazer isso. É importante que você se conecte com seu guardião pessoal ou sua contraparte em Arcturus. Você está pronto para esse aprendizado e receberá mensagens mais personalizadas. Estamos muito preocupados que seu processo evolutivo na Terra seja o mais suave possível. Estamos infundindo dentro de você a luz da energia que eu, Tomar, estou recebendo do cristal central no templo de Arcturus. Atualmente, existem muitos outros seres maravilhosos neste belo templo. Centenas de outros seres também estão aqui participando desta energia e desta luz poderosa. Muitos seres estão absorvendo esta luz em seu terceiro olho, usando-a para maior clareza mental. Como a clareza mental é um dos nossos maiores objetivos e valores, estamos oferecendo orientação para ativar a sua clareza mental. E neste momento, eu concedo a você um raio maior, de violeta e azul, vindo do cristal do nosso templo, para preenchê-lo com uma clareza mental mais profunda, que durará por várias semanas. Receba. Eu gostaria agora de ajudá-lo a entrar bem fundo no enorme cristal subaquático. Vou guiá-lo até o cristal usando a projeção de pensamento. Você receberá um choque muito poderoso de energia que acelerará toda a sua vibração. E isso o ajudará a se sentir transitório na terceira dimensão. Queremos que você entenda que você realmente é transitório na terceira dimensão. Parece que você está trabalhando em uma dimensão que é sólida e permanente. Mas esta não é a verdadeira realidade da terceira dimensão. Se você puder se sintonizar com a frequência e a consciência da natureza transitória da terceira dimensão, Então, você vai acelerar muito mais rápido. Enquanto estamos sentados ao redor do cristal, Quero que você prepare sua consciência para ir fundo neste cristal comigo. Enquanto estou flutuando sobre o cristal, vou pegar suas mãos. Não tente entender isso tridimensionalmente, pois não fará sentido. Você está segurando minha mão do lado esquerdo ou do lado direito. Então, descemos juntos para o cristal. Estamos flutuando cada vez mais fundo no cristal. E agora, vamos chegar a um ponto que pode parecer 800 metros abaixo. Estamos profundamente no cristal. E você continua segurando a minha mão enquanto flutuamos aqui. Chegamos a um palácio especial de quinta dimensão, Que está no centro do cristal. Enquanto flutuamos aqui, vamos absorver essa energia etérica muito harmoniosa. Eu quero que você plante a sua consciência aqui, neste palácio dourado. Nas profundezas do cristal. Outro ser está surgindo para falar com você. Saudações. Sou Tiham. Eu sou um dos mestres espirituais do reino arquitoriano. Estou abençoando você e conectarei pessoalmente seu fio de luz a este ponto do palácio dentro do cristal. Este é um palácio dourado repleto de bela luz espiritual e calor. E beleza etérica e intensidade eternas. Por favor, conecte-se a este palácio. Estamos muito satisfeitos que você possa experimentar esta profundidade de beleza espiritual dos arquitorianos. Queremos que mais seres da Terra experimentem esta frequência arquitoriana. Vocês são os precursores desta grande experiência. Quanto mais você experimentar nossa luz espiritual arquitoriana, mais você será capaz de espalhar esta luz quando retornar à Terra. Este feixe de luz que você carrega se irradiará quando você passar pela sua vida diária. Eu vou até você para ajudar seu campo de energia vibratória enquanto ele está sendo acelerado, de modo que possa ter continuamente esta frequência com você agora e pelo tempo que precisar. Como já disseram Juliano e Tomar, há todos os motivos para festejar agora, pois terás esta vertente permanente contigo. Como você tem essa conexão, agora estou enviando uma luz tubular azul forte para você. Estamos muito satisfeitos por você poder receber esta luz. Muitos grandes seres espirituais vêm aqui para ganhar energia antes de sair para outros sistemas planetários. Sananda, frequentemente, vem aqui para se recarregar. Você está vindo aqui para carregar também. Você também vai voltar aqui para recarregar, pois você está se tornando Mestre Ascensionado. Como Mestre Ascensionado, você estará transmitindo e entregando luz ao longo de suas interações diárias na Terra. Mestre Ascensionado, Este é Tiham. Este é Tiham. Saudações. Este é Tomar. Vou ajudá-lo a voltar ao topo do cristal. Pare um momento e medite comigo agora. Como você está segurando minha mão, vamos voltar ao topo do cristal. Eu flutuarei de volta e você me seguirá. Vamos cada vez mais alto, pois é um longo caminho até a superfície. Agora estamos no topo, flutuando acima, e mando você de volta a um lugar ao redor do lago. Você está agora em uma posição muito boa para cimentar esse fio de luz, de modo que seja permanentemente fixado de seu corpo terrestre a este local. Medite sobre esse fio e conecte-o ao seu chakra coronário, experimentando seu corpo de luz. Eu, Tomar, líder da comunidade espiritual arquituriana, que foi projetada para trabalhar com os seres da Terra, invoco a mais alta autoridade para trazer seu corpo de luz para o templo de cristal. Você experimentará uma essência leve. Sinta o poder da energia luminosa proveniente do cristal, que agora está próximo a você. Seu corpo de luz não é masculino e nem feminino. É uma essência da alma. Comece a sentir que seu corpo de luz está mais próximo da atmosfera purificada, formando a câmara de cristal. Comece a sentir sua estrutura celular se tornando mais aberta e mais excitada. Aqui está a verdadeira abertura que você tem desejado. A abertura para a sua essência permanente, seu corpo de luz espiritual. O corpo de luz espiritual acima de você está se conectando totalmente com o cristal na água. Eu quero que você olhe para o cristal com seu terceiro olho, não com seus olhos físicos, mas com seu terceiro olho. Ao olhar para o cristal, quero que vá fundo nele, não apenas na superfície do cristal. Você pode ir para um ponto central do cristal, considerado tão profundo quanto 1,6 km. Saiba que quanto mais fundo você vai, mais se conecta com esta linha de energia, com seu terceiro olho e seu corpo de luz. Agora, você tem um triângulo de energia, que vai do seu terceiro olho profundamente para o cristal e reflete de volta para o terceiro olho de seu corpo de luz. Este é o início da conexão com seu corpo de luz. Agora, vamos trabalhar com seu chakra coronário. Conecte uma linha do seu chakra coronário profundamente no cristal. Essa linha, então, ressoará com o chakra coronário em seu corpo de luz. Faça o mesmo com os chakras do coração, do plexo solar, do sacro e da raiz. Agora, você está conectado com as próximas camadas de chakras e está se alinhando com seu corpo de luz. Parte da essência do corpo de luz está lentamente descendo de volta ao seu corpo físico. Absorva lentamente essa vibração. Saiba que, à medida que essa energia está entrando em seu corpo físico, você está se tornando totalmente andrógeno. Andrógeno não significa apenas masculino e feminino, mas também se refere à consciência da Terra e à consciência galáctica. Conforme seu corpo de luz desce para o seu corpo físico, você está se tornando um ser galáctico e andrógeno. Esta identidade está sendo comunicada ao seu corpo terrestre. O estado de consciência andrógeno galáctico. Conforme você integra seu corpo de luz, você precisa saber que seu corpo de luz está conectado diretamente à fonte de energia do Criador. Do chakra coronário em seu corpo de luz, você tem uma fonte direta de luz da fonte do Criador e da luz do Criador. Cada um de nós, incluindo os arcturianos, tem uma conexão de energia específica com a fonte do Criador que é única. Aprendemos com você como você aprende conosco. A luz do Criador que você está experimentando é única. Esta luz contém uma mensagem especial e uma frequência especial. Alguns de vocês serão capazes de traduzir isso em uma palavra, um tom ou instruções verbais. Por exemplo, algumas novas mensagens podem ser Permita-se sentir uma mensagem da fonte do Criador. Então envia esta mensagem e esta experiência para o seu corpo físico na Terra. Envie as palavras ou tons que você recebeu para o seu corpo físico. Na terceira dimensão, palavras e pensamentos criam. Você pode criar uma cura pessoal a partir deste ponto, enviando as palavras, tons ou símbolos adequados para o seu eu físico. Esta é a beleza que encontramos na terceira dimensão. As palavras podem criar. Envie palavras de amor para si mesmo no plano físico. Em seu corpo de luz e no templo de cristal, você pode viajar para muitas partes diferentes do universo. Você pode viajar para o Conselho de Andrômeda, em nossa galáxia irmã. O Conselho de Andrômeda é um grupo de seres de luz que tem um relacionamento próximo com a Irmandade, a Irmandade Branca. No Conselho de Andrômeda existem poderosos seres de luz, seres tão poderosos quanto Sananda e Jesus. O Conselho está muito interessado em sua unificação dimensional com seu corpo de luz. Deste lugar no tempo, quero que você pense. Estou viajando para o Conselho de Andrômeda. E eu, Tomar, serei sua escolta, enquanto você viaja para o Conselho de Andrômeda, em nossa galáxia irmã. E alguém do Conselho de Andrômeda deseja falar com você. Saudações, sou Guhan, do Conselho de Andrômeda. Somos especialistas em tecnologia Light e Light Beans. Ter vindo até nós com a ajuda de tomar é uma verdadeira bênção para todos nós. Você está nos trazendo informações e mensagens sobre a sua evolução desde a Via Láctea. Somos um Conselho Galáctico criado para receber emissários de sua sessão da Via Láctea. Nós nos comunicamos por meio de luz. Não precisamos usar palavras. Mas como estamos trabalhando com você, podemos facilitar sua compreensão por meio do uso de palavras. Três seres em nosso Conselho possuem a qualidade espiritual e o poder de Sananda. Eles estão todos relacionados com a energia monádica do Um. Talvez o que você possa se referir como a energia do Filho do Homem. Existe uma força monádica em nossa galáxia que é semelhante à energia de Sananda. Amamos seu progresso em evolução e transformação. Minha mensagem para você é a seguinte. Você está começando a usar sua tecnologia de luz e crescerá a passos largos e magníficos. A tecnologia da luz não só o ajudará a se materializar e desmaterializar, mas também a projetar o pensamento e a curar o seu corpo físico. Eventualmente, você irá além da existência física. Você logo entenderá que a existência física não é mais necessária. Será considerado um fardo e você deixará essa densidade para trás. Quando a Terra fizer isso, ela estará em comunicação universal com todos os planetas da 5ª dimensão. Na 5ª dimensão, usando a tecnologia de luz disponível, você pode se comunicar instantaneamente com outros planetas, sem usar a incômoda tecnologia tridimensional como ondas de rádio. Não há medo na 5ª dimensão. Absolutamente nenhum. E eu, junto com Tomar, tirarei temporariamente o medo da sua memória celular. Sinta todo o medo temporariamente removido de sua estrutura celular enquanto você está em nossa luz. O medo é tridimensional. A memória do medo pode agora ser temporariamente apagada enquanto a vibração do amor é amplificada. Para cada grama de medo que deixou seu corpo, deixe esse lugar ser preenchido com mais puro amor. Podemos aparecer como um flash de luz em sua dimensão. Houve avistamentos de luz de fontes desconhecidas relatados por alguns de seus funcionários. Você não pode tocar nesta luz, capturá-la ou derrubá-la. É essa fonte de luz que está criando os verdadeiros círculos nas plantações. É necessário comunicar-se com você de uma forma não verbal que o levará para mais perto da comunicação da luz. Em um nível superior, pode-se dizer que esta é simplesmente uma troca de luz. Os círculos na plantação contêm códigos nas imagens que irão liberar o medo de você na terceira dimensão. Peço que medite sobre os círculos nas plantações. Ao fazer isso, pense no conselho de Andrômeda e em nossa tecnologia de luz. Quando você retornar à Terra, você também pode usar esta tecnologia de luz especial. Visualize uma estrela acima do seu chakra coronário, irradiando-se continuamente. Depois de ativar esta estrela, você pode se conectar conosco, com os Arcturianos e com outros seres de luz na galáxia e além. E agora, vou devolvê-lo a Tomar. Este é Guhran. Saudações. Este é Tomar. Agora viajaremos de volta ao Templo de Cristal Arcturiano. Usaremos este templo como base de purificação. Olhe novamente para o cristal e reative todos os seus chakras. Lembro a você que é importante ter uma afirmação da fonte do Criador para levar com você deste trabalho. Recarregue esta afirmação e envia para o seu corpo tridimensional. A fonte do Criador está sempre se comunicando. Você deve aprender a receber e interpretar esta comunicação divina. Você pode experimentar esta integração de seu corpo de luz de uma maneira mais profunda quando você retornar à Terra. Haverá uma sombra do seu corpo de luz presente. Esta é uma indicação de que você levou parte do seu corpo de luz com você. O corpo de luz de seu eu superior está partindo de sua presença física na Terra, mas terá uma sombra de si mesmo ao seu redor. Você pode levar esta sombra com você para a sua presença tridimensional. Vamos agora deixar o Templo de Cristal e retornar à Câmara de Cura na nave arquituriana. A espiritualidade arquituriana é uma forma muito elevada de luz. Ao entrar no cristal, você experimentou o que é mais da natureza permanente do seu corpo de luz. Quando você olhar para o seu corpo físico na Terra, saberá que ele é mais transitório. Você saberá que todas essas coisas que está fazendo, mesmo os projetos que considera mundanos, apresentarão uma oportunidade de espalhar esta luz da quinta dimensão. Leve sua consciência de volta ao seu corpo tridimensional agora e irradie a luz da quinta dimensão por todos os aspectos de sua vida. Estamos ajudando você a trazer esta luz para a terceira dimensão. Seus próximos 30 dias estarão intensamente sintonizados com a atividade da quinta dimensão e a imersão da quinta dimensão. Isso significa que os problemas e bloqueios agora irão desaparecer para você. Quando você tem a perspectiva da quinta dimensão, você deve espalhar esta luz e usá-la para curar outras pessoas. Cada um de vocês agora terá uma habilidade especial de cura. Você pode não se considerar um curador, mas começará a exercer um efeito curativo nas pessoas. A cura é a verdadeira medida da luz da quinta dimensão. Este é tomar. Uma mensagem de Kutumi Saudações Este é Kutumi Eu o elogio por ter visitado com sucesso o templo de cristal arquituriano em sua consciência Pois você, meu amigo, está sendo treinado para espalhar a frequência para outros Primeiro, você deve sentir isso, você deve experimentá-lo. É disso que trata o serviço, a divulgação dessa frequência. Você tem uma conexão permanente e a chama violeta está profundamente dentro de você agora, queimando e transmutando. Frequentemente, eu mesmo vou ao templo de cristal. É maravilhoso e delicioso. Estou satisfeito por você ter encontrado caminhos para seu serviço nesta missão. Existe a necessidade de espalhar continuamente a luz da quinta dimensão. Você pode sentir que outras pessoas ao seu redor estão bloqueadas e não têm esperança. O fato de você carregar a luz da quinta dimensão entrará em sua aura. Isso é poderoso em si. Se Sananda entrasse nesta sala, imagine o efeito dele em você. Ele não teria que dizer nada. Ainda assim, você seria imediatamente transformado. Isso é tudo o que é preciso. Basta que Sananda apareça e você irá para lugares mais altos. Se você tiver um fio de luz da quinta dimensão, também afetará os outros. Prepare-se para algumas interações maravilhosas. E aos poucos, desperte seu corpo, trazendo sensações, movimentos, reconhecendo seu corpo tridimensional, aterrando, aterrando, aterrando. Você carrega agora o fio da luz de quinta dimensão. Quando estiver confortável, no seu tempo, abra os olhos. Amém. 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 Amém.